Música Galera, eu estou aqui com o pessoal do Sepultura aqui meio amontoado hoje Já vou pedir agora para vocês deixarem as legendas do vídeo ativadas Porque para ser mais confortável para o Derek Green A gente vai perguntar algumas coisas em inglês para ele também Para a gente agilizar aqui Mas eu queria começar perguntando para o Paulo Sepultura está se preparando para um novo trabalho de estúdio E esse novo trabalho foi gravado na Suécia Com o Bogren, que é o mesmo que gravou o Secret Garden do Angra Eu queria saber se rolou alguma consultoria Qual é a referência, porque vocês quiseram gravar lá e com ele Qual foi o diferencial que vocês buscaram em fazer essa produção gringa Na verdade o disco já está pronto, sai em janeiro Ainda tudo é um segredo, a gente não pode falar por enquanto O que está acontecendo, mas é... A intenção foi realmente usar a acreditividade, o talento do Jens Para fazer a qualidade de som que ele vem tirando não só com o Angra Mas com o Michuga, com todo aquele segmento sueco De qualidade de som e ter uma aproximação diferente do disco novo E isso com certeza a gente conseguiu uma coisa mais limpa Bem mais... O estilo totalmente que a gente tinha feito antes Em vários outros discos, trazer uma coisa mais... Aquela pegada mais limpa que é o Jens Eu acho que todo mundo está super feliz com o resultado final Eu espero que você tenha gostado desse corte Estou aqui para avisar rapidamente que agora o nosso canal está monetizado Então se você quiser apoiar nosso trabalho Você pode se tornar membro É só ir no link que está na descrição do vídeo Clicar lá, vai abrir uma janelinha explicando passo a passo como faz Isso aqui é uma maneira a mais de você ajudar o Revital E principalmente quem já é membro do nosso canal principal Lá para você se tornar membro é ainda mais barato Tem diversos benefícios É mais uma opção para quem já ajuda no canal principal E também quer ajudar aqui, certo? Meu muito obrigado e até a próxima E até a próxima